Eu quero trazer uma mensagem hoje em relação aos últimos dias que nós estamos vivendo. A urgência de entender os tempos que nós estamos vivendo, a urgência de entender em que época nós estamos, aonde nós estamos. É muito importante que você se prepare para entender esses últimos dias. Aqueles que não puderem pegar essa mensagem hoje, eu peço que você mesmo aqui da igreja ajude essas pessoas a ouvirem. Eu vou estar falando sobre várias áreas que trazem uma urgência dos últimos dias. Mas antes eu queria passar para vocês alguma coisa da nossa viagem. Foi maravilhosa, foi extraordinária. Eu voltei dizendo que do meu tempo de 18 para 19 anos de América, foi a melhor viagem que nós fizemos. Amém? Foi uma viagem completa. Foi uma viagem, fiz o casamento de 50 anos de bodas de ouro dos meus pais. Eles estavam, eu não vi eles quando eles casaram a primeira vez, mas eles estavam lindos demais. Foi muito lindo mesmo, sabe? A minha mãe, não deixaram o meu pai ver ela. Então quando o pai chegou na igreja, aí ele foi buscar ela e ela estava linda demais, né? Amém? Agradeço a Deus, porque foi assim, a visita de muitos pastores, o amor e o carinho de vários pastores e no final do casamento me surpreenderam porque o líder de jovens dos meus pais estava presente quando eles namoravam. Eu falei, gente, eu não vou dar o microfone para ele falar, senão vai estragar a festa, né? Mas ele estava brincando ali, rindo depois conosco e dizendo assim que naquela época para pegar a mão era diferente de hoje, né? Mas foi uma viagem maravilhosa em todos os sentidos. Estava ouvindo uma mensagem, a minha prima do Rio de Janeiro, congrega na igreja do pastor Silas, comentar que o pastor Silas, ele deu uma ordem. Todo pastor que sai de férias não pode pregar em lugar nenhum, tem que ser as férias, né? Mas eu não consigo. Onde eu vou, eu tenho que estar falando, eu tenho que estar envolvido. É visitando um hospital, é visitando uma família, é um culto na família. Enfim, visitamos várias igrejas, pregamos em vários lugares. Mas eu creio que o meu maior toque nesse ano foi de pessoa a pessoa, de famílias, de pessoas chaves que nós tivemos acesso, oramos. Houve muitas curas, muitos milagres e muito reconciliação, reconciliação com o Senhor, salvação, foi maravilhoso em todas as áreas. Algumas curas eu podia passar para vocês. Uma menina me chamou a atenção, uma menina de nove anos, minhas crianças estavam brincando com ela. Aliás, no condomínio dos meus pais, eu vinha saindo na portaria e o rapaz tinha machucado das costas, estava quase que não podia andar. E entrei para o condomínio e quando eu saí, eu falei, Senhor, não posso deixar esse homem sofrendo desse jeito. Eu dei a mão para ele, baixei o carro, o vidro do carro e dei a mão para ele e falei, o Senhor conhece o poder sobrenatural de Deus? E ele falou assim, sim, sim. Eu falei, mas não dessa maneira, do jeito que o Senhor vai conhecer agora. O Senhor está curado em nome de Jesus. Ele olhou para mim em sério, ele falou assim, ele não entendeu, eu falei, se mexe logo, movimenta aí. Aí ele, e ele ficou tão impactado que ele falava assim, o que que esse homem fez comigo, o que que aconteceu comigo? E ele saiu falando para as pessoas, né? E quando, no dia seguinte, dois dias depois, minhas crianças estavam brincando e uma menina saiu correndo e um motoqueiro atropelou ela, né? E no meio de toda a criançada ali, num condomínio, e várias pessoas estavam comentando sobre o que aconteceu com aquele porteiro. Então nós fomos chamados para orar no hospital, e eu não sabia que o caso estava tão crítico, ela estava toda entubada, deram 24 horas para ela responder do coma, senão ela estaria muito sério o problema dela. E eu me levantei, eu orei ao Senhor e Deus me deu uma palavra, eu fui lá, oramos, e eu declarei que naquela noite ela ia sair do coma, e antes de eu vir embora, ela sairia do hospital. E graças a Deus, amados, da forma que nós declaramos, aconteceu. Tenho fotos que a minha mãe mandou, eu não passei nada para o Bruno. Fotos diversas do que Deus fez, do que Deus fez. De coisas maravilhosas que Deus fez. Eu visitei um outro rapaz também com um problema desde outubro do ano passado, e alguém no hospital passou um link de uma mensagem que eu estava pregando. E ele viu a mensagem, conhece a gente ali da cidade, e ele falou, poxa Jesus, esse homem está aqui na cidade, ele podia vir orar por mim, né? Mas, e ele num hospital lá do outro lado da cidade, e alguém me convidou para ir orar por ele, eu não estava sabendo de nada. Eu cheguei, quando eu entrei dentro do quarto, e ele falou assim, eu estava hoje de manhã orando a Deus, que Deus podia trazer você para orar por mim. E na mesma hora ele foi curado, estava com uma máscara de ar, não ficava um segundo sem ter ajuda dos oxigênios para problema no pulmão, o Senhor o curou, o corpo dele começou a esquentar na mesma hora, e à noite já me mandaram uma mensagem, pastor, depois de tanto tempo, agora já está até comendo, sentou para comer, orado para a honra e a glória do Senhor. Preguei numa igreja, em uma igreja, e muitas pessoas, conhecidos, amigos, não crentes, crentes, de todos os tipos de pessoas vieram nesse culto, e aquele dia eu falei para a igreja, eu não vou trazer nenhuma mensagem de cura, eu não vou, eu quero falar sobre a vinda de Jesus, o que eu falei no Brasil foi sobre a vinda de Jesus, e no final eu perguntei àqueles que querem aceitar a Jesus, porque se você não tem certeza de salvação, é porque você nunca aceitou a Jesus, e 90% daquele povo veio para frente para aceitar o Senhor, e o Joshua me perguntou, pai, naquela igreja ninguém era crente, e o Senhor visitou, muitos, muita necessidade, muita necessidade, muita necessidade de oração, amados, intercessores, trabalhadores, deem muita graça a Deus pelo que vocês recebem aqui, porque temos pessoas no Brasil de anos e anos e anos, e muitas dessas pessoas, até mesmo para orarem, não tem o treinamento que nós temos aqui, então é uma graça que Deus deu, e eu quero que você valorize o que nós temos aqui, valorize a união que nós temos, valorize esse país, não, 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 como é que fala, não amaldiçoe esse país, não amaldiçoe, não compactue com pessoas que amaldiçoe esse país, você dê valor às coisas que você tem, se você está muitos anos sem ir ao Brasil, eu vou te falar para você, é muita necessidade, muita necessidade, um povo maravilhoso, nosso Brasil é extraordinário, é maravilhoso, mas deem graças a Deus por você estar aqui, eu levei 13 anos para conquistar meus documentos, sou muito feliz porque eu segurei a barra, e até então que o Senhor me abençoou, amém? Eu postei várias fotos, postei algumas fotos, não quis, mas eu postei algumas fotos, e vocês podem ir na nossa página, no Facebook, vocês vão ver algumas fotos. Eu trouxe novamente alguns livros em português, você sabe que esse livro já está em mais de 60 países, aliás, esse, o Glória de Deus, e o outro, que eu só tenho um e nem coloquei lá para guardar, porque eu quero presentear para alguém. Nós compramos quase 3 mil livros no Brasil com intenção de evangelizar. Quem Dizas fez isso? Dá um aplauso ao Senhor por isso. Enviamos a pastores, enviamos a presídios, enviamos a igrejas, enviamos a várias pessoas. Foi um evangelismo que Deus tem colocado no meu coração, Deus tem colocado no meu coração que o maior trabalho hoje, do final dos tempos, pelo menos nesse período que nós estamos agora, não é converter as pessoas lá fora, é converter a igreja. A coisa está séria, e a igreja precisa passar por uma reforma, por uma conversão. E eu comprei alguns livros lá para a gente fazer isso, nós compramos, a igreja comprou. E o trabalho tem sido, eu tenho escutado tantos testemunhos, pastores, tem sido impactados pela presença de Deus, igrejas renovadas através da leitura e da revelação que Deus deu nesses livros. Eu trouxe alguns, mas na minha vinda eu passei no Rio de Janeiro e em Rio das Ostras, e lá já ficaram outros, que eu deveria ter segurado na mala, porque eu queria trazer para vocês. Mas assim que eu puder ir novamente, eu trago novamente. Devo ter, talvez no máximo, 15 ou 20 livros. Esse é um dos temas, tem a glória de Deus, que é o segundo tema, e o terceiro tema acabou. Agora, esse livro, a gente, pelo mesmo, eu acho que aqui é mais, mas nem tem em português, você não vai achar isso aqui em português. Só nós aqui que temos isso em português. Esse livro normalmente é vendido por 25, 28 dólares, nós estamos passando ele por 20 dólares aqui. Mas eu quero que você saiba que aqui no Brasil nós estamos distribuindo ele. Mais de 60% do livro foi distribuído, foi dado, foi presenteado para as pessoas. Amém? Agora, esse livro aqui, quando eu fui ao Brasil a última vez, eu preguei no lugar e me deram de presente. Eu trouxe, coloquei junto com os meus livros lá e não li. E um dia eu cheguei em casa, minha esposa falou assim, você tem que ler esse livro. Eu falei, tenho, tenho, ok. Ela disse, não, estou falando sério, você tem que ler esse livro. Eu falei, ok. Ela disse, amor, estou falando sério, você tem que ler esse livro. Eu falei, o negócio é sério. Ela falou três vezes. E eu li o livro e fiquei muito impactado. Você lê isso aqui em meia hora, certo? E então, o que nós fizemos? Como eu só tinha um exemplar, nós começamos a passar para os trabalhadores. Passava, ficava uma semana. Eu não sei se alguém aqui foi passado. Os trabalhadores, nós passamos, liam e devolviam em uma semana. Então, agora eu fui na mesma fonte e trouxe uma caixa, que deve ter mais ou menos uns 60 livros. Vou estar vendendo esse livro por 10 dólares. E eu digo para a igreja, você tem que ler esse livro. Leia esse livro. É uma revelação. Não é uma palavra escrita, não é. É uma grande revelação. E quando você começar a ler, se você quiser parar na quarta, quinta página, não pare, continue até o final. Porque a Bíblia diz que a nossa liberdade vem através de conhecer a verdade. Então, muitas vezes, a gente não quer deparar com a verdade. A gente não quer ir até a verdade. E é muito importante que você leia. Eu até, as pessoas que eu aconselho e falo aqui a mesma coisa, leia o livro, guarde ele, pelo menos uma vez por ano volte e revise a leitura. É muito forte esse livro. A gente comprou, trouxemos para vocês. Vou estar trabalhando, vendo se há uma possibilidade de traduzir. Enfim, amém? Nós temos aí na igreja, esse ali é 20 dólares, tem dois títulos, e esse ali é 10. Isso é da igreja. Amém? Vamos à palavra? Esse está pronto aí. Ok. Aqueles minutos lá, o meu correto. Com a ministração ou sem a ministração? Tá. Pode adicionar, sempre me dá o tempo correto para mim. Ah, quem aqui já leu o livro de Apocalipse? Levanta a mão para mim. Amém? Amém. Esse ano, quem leu esse ano? Amém. A Bíblia tem 66 livros. Diga comigo, 66? A Bíblia, Bíblia, o nome Bíblia significa conjunto de livros. Poderia ser uma Bíblia de ciência, poderia ser uma Bíblia de matemática, nós estamos falando da Bíblia sagrada. A palavra Bíblia significa conjunto de livros. E ela é um conjunto de 66 livros, que nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Dentro da Bíblia, nós temos o livro de Isaías, que são 66 capítulos, que é considerado como uma pequena Bíblia, dentro da Bíblia. Cada livro tem sua história, cada livro tem seu alcance, cada livro fala de uma revelação extraordinária. Mas nós estamos vivendo os últimos dias na face da Terra. Quem crê nisso? Nós sabemos que nós somos a última geração da face da Terra. Isso é notório já não só na igreja, mas também fora da igreja. É notório já nas pessoas, as pessoas que acompanham, os cientistas, mesmo aquelas pessoas que não creem em Deus, eles sabem que algo está para acontecer. Eles sabem que os dias finais já chegaram. Então, estudando e falando com o Senhor, Deus tem tocado muito no meu coração. Eu estava em Caxias do Sul e eu levantei 4 horas da manhã, e Deus começou a me dar muitas revelações dentro do Apocalipse, e foi como se fosse uma metralhadora, e eu queria anotar aquilo. Deus tocou muito no meu coração sobre esse livro. Eu quero encorajar a igreja, onde eu passar, que esse livro seja hoje um dos livros mais lidos da Bíblia pela sua vida. Muitas pessoas hoje trouxeram à igreja evangélica uma grande... Foi uma arma do inimigo, posso dizer assim, onde muitos pregadores têm vergonha de falar desse livro, porque dizem que ser um livro complexo, dizem ser um livro difícil, dizem ser um livro enigma, quando na verdade a tradução do nome é revelação. Então, hoje, devido muitos pastores terem vergonha às vezes de falar desse livro, devido muitas pessoas terem esse nome enigma em vez de revelação, que eu digo que isso foi um trabalho de um espírito chamado Leviatã, onde ele contorce as palavras, ele conseguiu contorcer, ele conseguiu, perdão, distorcer as palavras, dizendo para os cristãos que esse livro é difícil de ser entendido. E devido a isso, as pessoas não leem esse livro. Ele deve ser um dos livros mais lidos também, por quê? Porque ele apresenta bênçãos especiais. Você pode ver, nós vamos acompanhar um pouco, no versículo 3, você vê que as pessoas que leem e que ouvem, ela tem uma bênção garantida por estar lendo, estar ouvindo, por isso eu te encorajo você a ler esse livro. Nós vamos estar falando sobre os últimos sinais na face da terra, nesses últimos dias. Ontem eu coloquei um vídeo. Lá no Brasil eu coloquei algumas fotos de coisas que aconteceram, e ontem eu coloquei alguns vídeos, e esses vídeos, Bruno, eu vou tentar passar para você. E esses vídeos, eles... Aí estão. Esses vídeos, eles têm tocado as pessoas em todos os lugares. Ontem eu coloquei um vídeo, ele já foi... Coloca Bruno aqui, só a favor. Ontem eu coloquei um vídeo sobre a vinda de Jesus, coloquei um vídeo sobre revelações, e o vídeo já foi para mais de 40 compartilhamentos. Eu vejo a necessidade das pessoas entenderem o que está acontecendo. Agora é muito importante que você busque, que você leia, é muito importante que você esteja atento, é muito importante que você esteja orando, que você esteja pedindo ao Senhor a revelação, que você esteja conectado, porque a grande necessidade de falar sobre o Apocalipse, para a igreja, não é verdadeiramente dizer para você, ó, cuidado que você está indo para o inferno. Não, não. Não é esse... Não é esse a intenção minha hoje aqui, e eu creio que também não é a intenção do Senhor, embora ouvindo o Apocalipse nós nos preparamos. Mas a intenção, o objetivo de falar sobre o Apocalipse, é trazer a nós um sentimento de urgência, pelos dias que nós estamos vivendo. Você precisa entender, que você não foi escolhido para estar no tempo de Jesus, nos primeiros dias de Jesus, nos primeiros dias em que Jesus escolheu os discípulos. Você precisa entender, que você também não veio na segunda época, terceira época, quarta época, mas você está nessa época. Eu digo sempre que, seria um privilégio muito grande, fazer parte da época de Jesus. Quem sabe ser um dos discípulos. Quem sabe ser um daqueles que Jesus tocou e curou. Uau, que privilégio. Mas o maior privilégio ainda, é saber que nós somos a última geração. A gente é o povo chamado e escolhido, para a última geração. E esse sentimento de urgência, ele tem que estar aflorado? Ele tem que estar, ele tem que ser um vulcão em erupção dentro de você. Nós temos que entender que, que nesses últimos tempos, você e eu somos escolhidos. E a nossa mente foi revelada, que Jesus é o Salvador. Que Jesus é o caminho. Que não existe outro caminho. Onde muitos estão, todavia confusos, em saber se Deus existe, Deus não existe. Jesus é o Salvador? Não, não é Jesus. Quem é o profeta? Não, ele é um profeta. Não, eu e você, nós somos cientes, que Jesus é o Salvador. Amém! Se eu e você entendermos, o sentimento de urgência, desses últimos dias, nós vamos acordar, para levar essas boas, novas as pessoas. Nós vamos acordar, para fazer, quem sabe, o nosso trabalho melhor. Nós vamos acordar, quem sabe, para segurar um pouquinho mais. Um pastor falou comigo, e ele disse assim, pastor, segura mais um pouco, pastor. Eu achei tão interessante, eu falei, por que será que ele está falando isso? E depois que ele falou isso para mim, eu falando com o Senhor, por que ele está falando isso para mim? Deus falou assim para mim, assim, porque ele está falando dos últimos dias. E ele falou para mim, assim, pastor, segura mais um pouco, pastor. Segura mais um pouco, abraça um pouquinho mais, segura, porque falta pouquinho. E ele disse assim, ainda para mim, assim, vai mais cinco anos, pastor. Abraça mais, pastor. A igreja precisa entender o sentimento de urgência que nós estamos hoje. Porque estamos vivendo o princípio de dores, e a igreja não se deu conta que estamos vivendo o princípio de dores. Amém? Abra a Bíblia comigo. Vamos ler alguns versículos antes de entrar. Abra comigo, Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Capítulo 3, versículo 3 e 4. Depois nós vamos apresentar as fotos. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão o quê? Zombando e seguindo as suas próprias... O que é seguir as suas próprias paixões? Hã? Seguindo as suas próprias paixões significa dizer assim, olha, eu faço do jeito que eu quero. Você já viu alguém servindo Jesus? Estou servindo a Jesus? Está servindo? Da sua maneira ou da maneira dele? Estou servindo, estou no meu casamento, da maneira que é ou da maneira que você quer? Estou seguindo as minhas paixões. Ele não tem respeito. E esse é, 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 os últimos dias que nós estamos vivendo hoje. Zombando, escarnecendo, seguindo as suas próprias paixões. Versículo 4. E eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Eu já escuto isso no tempo da minha avó. Eu já escuto isso no tempo do meu bisavô. Eu já escuto isso de quando eu era criança. O que houve com a vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Você já escutou alguém falar isso para você? Não, não me fala da vinda de Jesus. Eu já estou escutando muito isso. Está aqui. A palavra de Deus, através do discípulo de Jesus, ele já havia deixado a gente saber dessa data. Nós estávamos, nós estamos cientes que isso está escrito na Bíblia. Os dias que nós estamos vivendo, as palavras que nós estamos escutando, já estavam escritas há dois mil anos atrás. Abra comigo, no mesmo capítulo, versículo 10 e 13. Versículo 10 e 13. O dia do Senhor, porém virá como? Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudado. Versículo 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Os dias que eu e você, que estamos vivendo hoje, são dias finais. Essas promessas, algumas palavras que nós lemos no versículo 3 e 4, já estão acontecendo. Algumas palavras que nós estamos lendo no versículo 10, todavia ainda não aconteceram. Mas ela vem como um trem em velocidade. Está comigo aqui, igreja? Abra comigo, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Vamos buscar aqui um pouquinho, vamos entender um pouco. Eu quero ir, eu quero dar uma sequência, nessas duas semanas, desse livro. E depois eu vou continuar. Duas ou três semanas. Revelação. Como é que o livro inicia o nome? Revelação. Essa palavra revelação, Apocalúpsis, seria a palavra correta, no original do grego. Apocalúpsis de Jesus Cristo. Revelação, de quem é a revelação? Que Deus. Ou seja, a revelação é de Jesus, mas quem entregou para Jesus? Deus lhe deu. Para que Deus deu para Jesus? Para mostrar para os seus? Para os seus servos, o que em breve há de acontecer. Ele enviou ao seu anjo para torná-la conhecida e também ao seu servo, João. Versículo 2. O que dá testemunho, o que viu, ou seja, quem era João? João é aquele que viu, ele pode testemunhar. Testemunho, a palavra testemunho significa, ela foi testemunho ocular, a pessoa participou, ninguém oposta, aconteceu um acidente na rua e então chega uma pessoa e fala, eu quero testemunhar o que aconteceu aí, você pode testemunhar pelo que aconteceu? Eu falo, eu quero, você estava no local do acidente? Não, não estava, então você não serve testemunho. Testemunhe aquele que viu, testemunhe aquele que viveu, testemunhe aquele que estava no momento. João, ele estava, João, ele participou, João, ele era o discípulo, que estava agora na ilha de Pátimos e ele viu Jesus pregar, tocar, ser crucificado, ressuscitar, fazer, é, comer os peixes com ele, João participou das coisas, João estava junto, João, é, foi o discípulo amado de Jesus, e quando nós falamos do discípulo João, nós falamos da igreja, porque cada discípulo representa uma nação, representa um povo, e João representa a nação, João representa os gentios, João representa eu e você, João representa o povo de Deus, então por isso ele foi escolhido, como testemunha de Jesus Cristo, versículo 3, feliz, aquele que lê as palavras desta, em outras palavras, esse feliz, nessa tradução, você pode traduzir para abençoado, abençoado, aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem, e guardam, o que nela está escrito, porque o tempo está, ou seja, é feliz aquele que ouve, é feliz aquele que lê, aquele que lê, e aquele que ouve, esta palavra lê e ouve, no seu sentido original, ela está dizendo assim, ele lê, mas ele lê com atenção, ele ouve, mas ele ouve, guarda no seu coração, ele guarda com atenção, abençoados são, deixa eu te falar uma coisa para você, estar na igreja, já é estar sendo abençoado, estar ouvindo do livro de Apocalipse, é um bônus da tua vida, você está duplamente sendo abençoado, você chegar em casa hoje, você está lendo o Apocalipse, você é abençoado, porque você é cristão, e você será duplamente abençoado, porque você está lendo este livro, este é um bônus, que Deus entrega ao povo, agora eu fico pensando, como que o inimigo conseguiu bloquear as pessoas, de não ler este livro, como que o inimigo conseguiu bloquear, a mente das pessoas, e dizer, pastor eu não leio, porque eu não entendo, hoje nós temos, várias formas de você entender, se você pesquisa um pouco, se você entra nos dicionários, se você compra um livro, se você pergunta ao seu mentor, se você pergunta ao seu pastor, se você busca conosco, pastor eu quero ler este livro, nós vamos dar uma direção, e você vai começar a ler e estudar este livro, o que a igreja precisa entender, hoje, que este livro, não significa enigma, significa Apocalipse, é revelação, e de Jesus Cristo, versículo 4, vamos lá, João, as sete igrejas, esse livro está, com o objetivo, de alertar, para os últimos dias, todas as pessoas, de alertar, para o período, desde o tempo de João, até o tempo de hoje, ele, ele tem, o objetivo, de enviar sete cartas, a sete igrejas, quando você vê o número sete, na Bíblia, ele significa Deus, ele significa perfeição, mas no Apocalipse, ele significa totalidade, quando você vê o número sete, no Apocalipse, ele está dizendo, todos, são, são sete igrejas, todas as igrejas, ao redor do mundo hoje, todas as igrejas, nos Estados Unidos, toda a igreja, quem diz, eu, você, porque nós somos igreja, amém? Está falando para a igreja, a Newton, está falando para a igreja, Valéria, está falando para a igreja, Jeff, está falando para a igreja, Gabriela, está falando para a igreja, quem diz, está falando para o ministério, é o rei Jesus, está falando para toda a noiva, está falando para todos, dentro dessas sete igrejas, dessas sete igrejas, você vai encontrar, igrejas que agradam a Deus, igrejas que desagradam a Deus, igrejas que estão fazendo algumas coisas certas, e outras erradas, outras igrejas estão fazendo tudo errado, há uma dessas igrejas, que ele está falando assim, olha, eu não tenho elogio para você, você está morna, você está rica, mas é pobre, você está pensando, que é algo, que está cheio de tudo, mas na verdade, você não está com nada, Jesus fala diretamente a ela, com crítica, através da vida de João, e essa foi a única igreja, que levou somente crítica, não levou um elogio, e esse tipo de igreja, está dentro da igreja, essa igreja, dessas sete igrejas, nós temos duas igrejas, que elas levam elogios do Senhor, olha, vocês estão levando a carga, olha, vocês estão passando por situação, mas eu estou contigo, você está pobre, mas é rica, ao contrário de Laodiceia, Esmina leva totalmente um elogio, e diz assim, você está pobre, mas eu te preocupo com essa pobreza, você está rica da minha presença, a igreja de Filadélfia, e essa é a forma que eu tento, trabalho e peço a graça do Senhor, e sinto de Deus, que essa é a nossa revelação, para quem Jesus, é trazer e ser uma igreja Filadélfia, o amor, Filadélfia significa amor entre irmãos, A igreja Filadélfia, é uma igreja abençoada, é uma igreja próspera, é uma igreja que se levanta, para ajudar os irmãos, é uma igreja que não mede esforços, mas que ela se junta, é uma igreja que entende, que a força dela, é o Senhor, é a intercessão, é a oração, é a união, é o amor, é a busca, é o trabalho, é entregar-se ao Senhor, mas quando nós falamos de Tiatira, quando nós falamos de cada igreja, dessas que João escreveu, e nós vamos estar falando sobre isso, mas eu vou trazer um pouco mais, vou falar sobre os defeitos, e vou falar sobre as qualidades, amém? João, as igrejas da província da Ásia, graça e paz, da parte daquele que é, daquele que era, e daquele que? E dos? Então, a revelação, no primeiro versículo, fala que a revelação é de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, ele recebeu, da parte de Deus Pai, e agora, está falando dos sete espíritos, participando então, eu e você, que somos parte, desta história, em outras palavras, nós temos, primeira, segunda, terceira trindade, participando desse livro, e complementando com a minha, e com a sua vida, sete espíritos, está falando do Espírito Santo, que está sobre tudo, o Espírito Santo de Deus, sete, total, está sobre, todas as coisas, ele está presente, aonde, aonde nós permitimos, ele está presente, ele fala, aonde nós permitimos, ele falar, ele está presente, e quando nós nos voltamos, para ele, ele está aí, daqueles que estão diante, do seu trono, versículo seguinte, da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano do rei, aquele que nos ama, e pelo seu sangue, nos libertou, de todos, nos libertou, de todos, por meio do que? dê valor a esse sangue, a libertação, quando nós viemos, para o retiro de libertação, e aqui tem uma grande, confusão, que muitas pessoas falam, e falam, não, eu já sou liberto, porque a Bíblia diz, que eu já sou liberto, presta atenção, a libertação, está na atmosfera, e quando nós vamos, e nós abraçamos, e nós dizemos, eu quero isso, você tem posse disso, porque foi dada, para mim, e para você, está, paga na cruz, e você vai tomar posse, daquilo, que você, busca, porque a Bíblia diz, que o reino de Deus, é tomado a, força, em outras palavras, seria como se eu deixasse, um carro pago ali, para o Davi, mas o Davi diz assim, olha, está pago, mas eu não vou buscar, a libertação, é algo que é meu, e seu direito, mas nós vamos, buscar isso, nós vamos, correr atrás disso, o grupo de louvor, cantou o hino, aquele que cura, aquele que, não importa a nossa, a nossa necessidade, mas ele tem um milagre, para nós, ou seja, a posse disso, quem vai tomar, é eu e você, foi pago, amém, amém, versículo 19, pula para mim, versículo 19, ele mostra para nós, a organização, desse livro, escreva pois, as coisas que você, ou seja, até onde você viveu, as coisas que você viu, João, fala do que você viu, escreva João, do que eu estou te revelando, para você, mas escreva as coisas, que passaram, as coisas, que você viu, ou seja, as coisas, que passaram, se você trazer para o original, e se você viu, seria, escreva as coisas, que passaram, escreva as coisas, presentes, escreva as coisas que, e o primeiro capítulo, é as coisas, que João, que já haviam passado, as coisas que já haviam acontecido, as coisas que já estavam, que já haviam sido, que já havia acontecido, quando ele entra, no versículo capítulo 2, ele entra escrevendo para a primeira igreja, e primeira igreja, segunda igreja, Éfeso, Esmirna, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, e ele vai até o capítulo 4, e quando ele chega no capítulo 4, ele então, entra no terceiro período, porque o primeiro capítulo, é as coisas, que aconteceram, capítulo 2, capítulo 3, são as coisas, presentes, agora, eu e vocês, estamos vivendo isso, em todos os sentidos, nós estamos vivendo isso, no sentido literal, me dá sete pessoas, seis, sete pessoas, rapidinho, você vai entender isso aí, rapidinho, sete pessoas, amém, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vamos lá, sete, aqui nós temos, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, e a cada igreja, cada igreja, foi enviado, uma carta, a cada igreja, foi enviado uma carta, agora, no sentido literal, seria dizer, no sentido literal, de hoje, hoje, nós temos, sete tipos de igreja, no mundo inteiro, nós temos igrejas, que são só defeito, e quando eu estou falando igreja, não estou falando nome, nem título, eu estou falando, que nós somos igreja, por isso, nós podemos estar, em uma igreja Filadélfia, mas ser uma Laodiceia, nós podemos estar, em uma Laodiceia, e ser uma Filadélfia, tem alguém me entendendo aqui? Porque a igreja Laodiceia, foi a igreja, que só tinha defeito, mas a igreja Filadélfia, foi a igreja amada, de Cristo, então, nós buscamos, e olhamos para esses livros, dizendo assim, eu quero deixar para trás, as coisas que o Senhor, não gostou, as coisas que, as coisas que o Senhor, está criticando, eu quero abraçar, as coisas que o Senhor quer, então, o que nós buscamos ser? Ser uma igreja, que agrada o Senhor, amém? Então, nós temos aqui, no seu sentido literal, hoje tem, no mundo inteiro, dentro das igrejas, igrejas, todos os tipos de igrejas, das sete, do capítulo 2 até o 4, cada tipo de igreja desse, nós temos hoje, acontecendo, dentro das igrejas, no mundo inteiro, igrejas, que o Espírito Santo, não pode entrar, igrejas, que o dono da igreja, não tem acesso, tem até um testemunho, uma história, não sei, de uma pessoa, que entrou dentro da igreja, e ele saiu aborrecido, era um mendigo, um senhor, mendigo, homeless, e ele saiu da igreja, e as pessoas disseram, e ele saiu triste, e ele disse assim, não me aceitaram na igreja, e nisso, ele saiu, e ele encontrou, uma outra pessoa, e essa pessoa, disse para ele, por que você está triste? Ele falou, porque não me aceitaram, lá na igreja, eu não sou digno, de estar naquela igreja, ele não preocupa não, eu sou dono da igreja, e também não me aceitam lá dentro, em muitos lugares hoje, o nome igreja, mas Deus não está tendo acesso, e sempre que você, sempre que você ouvir eu falando, não comece a olhar nome de igreja não, fala assim, quero olhar para mim, se Deus está tendo acesso em mim, se Deus está tendo acesso em mim, isso é o sentido literal, agora nós temos o sentido do período, período, quando Jesus lançou a igreja, número um, segundo período, a igreja que iniciou bem, iniciou no amor, iniciou firme, iniciou fazendo, trabalhando, iniciou com garra, ela iniciou pregando, e três mil pessoas, aceitavam Jesus, ela chegava na igreja, tinha uma aleijada, e dizia, levanta aí, vamos, vamos trabalhar, negócio ficar aleijada aqui, pedindo, não, levanta, eu te curo agora, em nome de Jesus, e você vai agora caminhar, e através daquele testemunho, pessoas, se aceitavam Jesus, e era um giro, e era batismo, quantas pessoas vão ser batizadas agora? Vão ser agora batizadas, três mil pessoas, oh glória, e agora, quanto vai ser? Ah, agora vai ser cinco mil pessoas, era a igreja primitiva, a igreja Éfeso, a igreja que iniciou, a igreja que iniciou no amor, porque ela não podia ver ninguém doente, ela não podia ver ninguém em necessidade, ela buscava fazer, ela iniciou muito bem, mas quando ela começou a crescer, ela abandonou o amor, e ela agora passou a ser uma igreja, explodindo, mas ela abandonou o amor, então ela passou a ser, uma igreja, que Deus fala assim, você iniciou bem, você estava firme, mas agora você abandonou, no sentido literal, no sentido, por período, nós vemos que foi a primeira igreja, a segunda igreja, vem a igreja perseguida, a igreja, que ela foi perseguida, aonde as leis entraram, e o povo começou a ser perseguido, os cristãos começaram a ser entregues, lá no Coliseu, até hoje nós ouvimos as histórias, de cristãos que foram entregues, que pagaram com o seu sangue, a igreja perseguida, nós temos a terceira, a quarta, a quinta igreja, e cada uma delas, eu estou correndo por causa do tempo, cada uma delas, representa um período, e nós passamos a igreja, por período, nós passamos pelo período, da igreja Filadélfia, a igreja Filadélfia, uau, a igreja Filadélfia, foi a igreja que explodiu, no século de 1900, foi a igreja, que levantou, eu lembro, até mesmo, na época, minha, que eu não sou, tão, eu já nasci, no 1900, mas eu nasci em 1974, e eu lembro, que na minha época, quando nós íamos para a igreja, era uma igreja que orava, eu sou, a nossa igreja, a igreja Assembleia de Deus, fui criado na igreja Assembleia de Deus, mas era uma igreja, que nós iniciávamos o culto, em oração, todo mundo de joelho, e era um Pentecoste, era uma glória, era uma presença, a igreja, os homens de Deus, as mulheres de Deus, os círculos de oração, mas infelizmente, eu não sei o que aconteceu, a igreja mudou, não é mais a Filadélfia, e construímos grandes templos, porque quando o povo entra na oração, Deus começa a abençoar, Deus começa a abrir as portas, e construímos grandes templos, hoje, quando eu ando pelo mundo, não só pelo Brasil, eu vejo impérios, igrejas gigantescas, e quando você entra para cultuar, onde está a igreja? está comigo não? E se olhamos pelo período, hoje nós vivemos o tempo, da igreja de Laodicea, a igreja de Laodicea, é a sétima igreja, a igreja que não recebeu um elogio, um sequer, seis igrejas, recebendo elogios e críticas, algumas só elogios, outras elogios e críticas, mas por período, nós vemos que nós vivemos hoje, a igreja de Laodicea, e a mensagem para a igreja de Laodicea é, estás rica, pensas, mas é pobre, você está achando que você está arrebentando, mas você não está arrebentando nada, a igreja, do esfriamento do amor, a igreja é que o inimigo pode entrar e sentar na cadeira, numa boa, assiste o culto junto, esse é o período que nós estamos vivendo hoje, o amor esfriou, a sétima igreja, esse foi o período que nós viemos, mas não precisa ser o período que nós vamos viver, viver, que tipo de igreja, dessas sete igrejas você é, te atira, a igreja com o trono de Satanás, podia se assentar dentro da igreja, que tipo de igreja você é, que tipo de igreja você tem sido hoje, uma igreja que só frequenta a igreja, nós podemos falar em várias formas, mas eu quero só pegar essas duas formas, que é a, a, no geral, e a igreja por períodos, que tipo de igreja você é hoje, pastor, o conformismo no mundo inteiro hoje, as pessoas estão conformadas hoje, Jesus levou, é porque Jesus queria, está doente, não, porque Jesus permitiu, tudo Jesus está permitindo, não, porque, não, porque, é porque, é porque Jesus não quis curar, não, é porque, tudo é assim, e aí, mas, não, pode ir, peca, meu amado, peca, peca, tranquilo, depois Jesus perdoa, não, mas nada é pecado, não fala sobre isso, meu amado, não fala sobre coisa errada, a igreja que se afastou, existe uma extrema graça, e não existe mais amor, sabe o que eu vejo nessa igreja agora? A igreja que frequenta, a igreja que trabalha, mas a igreja que não tem relacionamento com o dono dela, qual é o teu relacionamento com o dono da igreja hoje? Porque, nós podemos ser bons obreiros, nós podemos ser bons trabalhadores, mas se não existe Bíblia na nossa casa mais, não existe leitura bíblica da nossa casa, se não existe oração, e se o último jejum que você fez, foi em 1900 de lavar e pedrada? Em outras palavras, se nós estamos, que mês nós estamos? Agosto? E você não jejuou ainda nesse ano, não fez nenhum período de jejum, nenhuma campanha de jejum ainda, significa que você não é crente, que você é um frequentador de igreja, que igreja você é? Deus abençoe. Que tipo de igreja você é? Pastor, eu vou na igreja e a minha salvação está garantida. Não está. Pastor, eu me entreguei para Jesus, sou batizado e agora eu estou salvo. Não está. A Bíblia diz no capítulo 22 de Apocalipse, guarda a tua coroa, para que ninguém roube ela. Ponha para mim as fotos. Quais são os sinais? Que época nós estamos, pastor? Estamos vivendo os últimos períodos, e os últimos quatro anos que nós tivemos, foram anos e períodos que poucas pessoas se deram conta que nós estamos. Muita coisa aconteceu. Terminamos um ano sabático, em 2015, 2015 a 2016, 2016 a 2017 entramos no ano jubileu, e não vamos ter outro ano jubileu. Após o ano jubileu, porque o ano sabático e o ano jubileu, nós não podemos plantar. Então significa que temos que colher algo. Como é que nós vamos colher algo que não plantamos? Dentro da história de cada ano. Então significa que o terceiro ano não haveria colheita. Se nós olhamos para Israel hoje, Israel está vivendo uma das maiores colheitas. Os sinais são tantos, nesses últimos três e quatro anos, 2014, 2015, quatro luas de sangue aparecem do nada. E elas vêm em períodos históricos. Ela vem na festa do Pentecoste, ela vem na festa do Pentecoste, e ela vem no tabernáculo. Festa do Pentecoste significa quando Jesus se apresentou, sabe? Quando Jesus foi crucificado, ressuscitou, e só através dele eu e você podemos ser salvos. Tabernáculo significa o tempo, mostra para nós o tempo, quando nós seremos arrebatados, onde nós voaremos com o Senhor, estaremos com o Senhor, e a Bíblia diz que nós estaremos sete anos com Ele, na bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro é o casamento entre a igreja e Cristo. Também haverá uma entrega de galardão, são os presentes do casamento. Eu e você vamos receber o nosso galardão. Olha aqui, irmã Elaine, está aqui as respostas, as orações, a plantação, está aqui, tudo que você suportou está aqui. Está aqui as orações, o grupo de intercessão. muitos irmãos estão preocupados, pastor, não vou trabalhar mais, porque eu estou trabalhando, mas fulano não está, fulano não está, mas você está recebendo mais por isso. Deus não é injusto. Festa dos galardões, festa das bodas do Cordeiro, entrega dos galardões. Estaremos com o Senhor, após isso o Senhor vai voltar aqui na terra, e eu e você junto, o governo vai ser de Cristo, o inimigo será preso por mil anos, teremos o milênio, o sétimo, o último mil ano, e nós estaremos governando com Cristo. Não vou entrar nesse assunto, não tenho tempo. Finais dos tempos, esse ano nós tivemos, um dos maiores eclipses que passou, e todas as vezes, grave o que eu estou falando para você, todas as vezes que você ver um sinal no sol, está dando um sinal para o mundo, todas as vezes que você ver um sinal na lua, está dando um sinal para os cristãos. Toda vez que você ver algo acontecer com os Estados Unidos, está dando um sinal para o mundo, todas as vezes que você ver algo acontecer com Israel, está dando um sinal para os cristãos. Maior, volta para a minha foto filho, aqui está o eclipse, perdão, aqui está o eclipse, quando a lua cruza e está no centro, ela se torna em sangue, a lua de sangue, está dizendo para a igreja, somente através do meu sangue. O sol, fica escondido atrás, e a claridade do sol, mancha a lua, e a lua fica vermelha, devido, devido quando ela passa, a claridade do sol, cobre, e a lua se torna de sangue. João capítulo, Lucas capítulo 25, Joel também capítulo 2, versículo 30 e 31, sinais nos céus e na terra, lua, tudo Deus fará sinais, está aí para mim, para você, antes que venha o grande e terrível, o dia do Senhor. Outra foto, nesse mesmo dia do eclipse, estava acontecendo um casamento, de alguém chique lá no Brasil, e algumas pessoas dizem assim, pastor, mas isso é, não, eu digo isso aí, não é coincidência, de repente essa foto, ela vai para a internet, e essa foto se torna destaque no Brasil todo, a foto destaque, e eu estava sentado lá em, gramados, assistindo o jornal, e eu sentado assistindo o jornal, aliás, não darei para falar de assistir jornal no Brasil, vocês sabem como é que é, e de repente passa, foto destaque, uma noiva cruzando na hora da lua de sangue, eu falei, eu vou orar, abaixar, até como a nação, de iriando, de irioglas, o dia do arrebatamento do Senhor, foto seguinte, encontraram uma cachoeira lá no Peru, volta, vai para mim, que parece essa cachoeira, essa cachoeira é gigante, me conta como é que isso aí estava escondido, até hoje, encontraram agora, uma noiva, são os sinais que Deus está dando para cá, para lá, sinais que Deus está dando nas famílias, levando às vezes pessoas que amamos muito, e o povo continua, dormindo, a Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, serão também os dias, de hoje, e a história de Noé está entre o capítulo 5 e 7 de Gênesis, Noé, ele tinha 600 anos, quando o dilúvio chegou na terra, ele entrou na arca, no segundo mês, de 600 anos da vida dele, poucas pessoas, sabem disso, mas se você ver no capítulo 5, Noé teve dois mentores, que acompanharam ele, e um dos mentores foi Metusalém, Metusalém morreu com 969 anos, e ele teve o filho dele, Lamec, que foi pai de Noé, com 182 anos, e Lamec, ele, ele, ele teve o seu filho Noé, se você fizer as contas dos dois anos, 182, mais 600 anos da vida de Moisés, você vai ver que, Metusalém morreu, após, 782 anos, depois que ele teve Lamec, significa que ele morreu no ano do dilúvio, Metusalém acompanhou, Metusalém, ele acompanhou a história de Noé, ele acompanhou a construção, ele segurou como um mentor, porque Metusalém era filho de Enoque, eu quero te lembrar isso, Metunoque foi o homem que, ele andava tanto com Deus, que Deus o arrebatou, eles vinham de uma geração, ele acompanhou a vida de Noé, o que me chama a atenção, é que Lamec, o pai de Noé, ele morreu 5 anos antes, porque ele teve Noé, e diz a Bíblia que ele viveu depois de Noé, 595 anos, sendo que Noé, ele entrou na arca com 600 anos, então, Lamec morreu 5 anos antes do dilúvio, se está no capítulo 5 e 7 de Gênesis, e eu comecei a olhar, e comecei a ver, e ver que, nós passamos agora, 5777, nós passamos o ano do calendário judaico, 5777, nós estamos hoje no 5778, no calendário romano, 2017, 2018, e eu vi que Lamec, ele morreu com 777 anos, e o número 7, é o número de Deus, e quando nós vemos 3, 7 juntos, nós estamos falando, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e quando nós olhamos esses 3 números juntos, identificando Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos falando, de uma plenitude, de um tempo, que se cumpriu, então, esse número está dando um sinal para nós, presidente Donald Trump, quando assumiu a presidência, ele assumiu a presidência, no dia 21 de janeiro de 2017, depois de 4 dias de festa e celebração, ele então senta na cadeira da presidência, e agora ele é o presidente dos Estados Unidos, e ele tinha exatamente 70 anos, 7 meses, e 7 dias de vida, no ano 5777 do calendário judaico, esse ano, para completar tudo isso, Marte se aproximou da terra, como nunca antes, disseram na história, que daqui 25 mil anos, a história está no Google, Marte é conhecido como o planeta de sangue, o planeta vermelho, Marte tem duas luas, Phobos e Deimos, e essas palavras, no seu original, Phobos significa medo, Deimos significa pânico, a lua de sangue, com duas luas, ah perdão, o planeta de sangue, o planeta vermelho, como você quiser chamar, o planeta Marte, se aproxima da terra, e tem duas luas, é muito sinal, e você pode estar dizendo, tudo isso pastor, é coincidência, para você pode ser, para mim não é, porque a palavra de Deus diz, olhar para os últimos sinais, se coloca de pé, a igreja, a Bíblia diz, que nos últimos dias, a glória de Deus, ia ser derramada, sobre toda a igreja, pastor, estou seguro, pela oração, dos meus pais, cuidado, não, Deus orou, minha avó, orou por mim, Deus vai ter misericórdia, eu também tive nesse erro, um bom tempo, se você não tomar, a tua decisão, é você e Deus, você precisa de um mentor, você precisa, de um metus além, da tua vida, você precisa, tentar para os sinais, e aquela palavra, que aquele irmão, me passou para mim, eu passo para vocês, igreja, segura a barra, não vá com a correnteza, pastor, mas nada é pecado mais, eu vou para lá, porque nada é pecado, eu vou para lá, porque lá eles aceitam, meu pecado, pastor, aqui não quer aceitar, eu vou para lá, porque Deus, lá ele aceita, nunca houve, tanto divórcio, como hoje, tanta criança abandonada, como hoje, tanto povo fraco, como hoje, nessa noite, nessa manhã, eu quero orar a Deus, pedir a Deus graça, que você se sustenha, nas mãos do Senhor, arregaça tuas mangas, comece a orar, nas madrugadas, se levante para o jejum, pegue esta palavra, e leia, coma ela, pastor, que dia Jesus vem, Mateus 24, versículo 35, ninguém sabe a hora, ele virá como um ladrão, eu acabei de ler para vocês, não esqueça de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, ficarão de fora, o grupo grande, eu quero subir na segunda vinda, pastor, porque lá são só sete anos, e nessa segunda vinda, eu vou me esforçar, para mim ser, meu amado, se tu não subir na primeira, eu não vou estar aqui, para te pastorear na segunda, em nome de Jesus, mas eu digo para você, tira isso da tua cabeça, agora esquece, tudo que eu falei agora, pegue só o tempo, Deus precisa de você, Deus precisa do teu trabalho, Deus está contando com os Joãos, hoje, levem a mensagem, ore pelo povo, busque o povo, eu visitei várias igrejas, quando eu estive no Brasil, visitei igrejas e pessoas, buscando formas de evangelizar, e trouxe muitas ideias, trouxe várias ideias, porque o sentimento de urgência, não deixa a minha cabeça, é um sentimento de urgência, nós precisamos dar as mãos assim, apertar bem, apertar os cintos, e entender que não é uma busca pessoal, mas não é uma ambição pessoal, não é uma visão hopedivista, como é para você, mas é uma visão observativa, mas é uma visão concreta,